A mãe de João decidiu ajudá-la a pagar uma das prestações. Ela solicitou a antecipação. Ou seja, se ela está antecipando, ela vai ganhar um desconto. Ele vai falar. Antecipação. No pagamento, a financeira deu um desconto de 6,25%. Então, um bisu. Base do cálculo financeiro. É o 100. Para facilitar a tua vida. Então, eu vou considerar que essa mercadoria custava 100 reais. Então, o que aconteceu? A mãe ganhou um desconto de 6,25. Então, galera, ela pagou quanto? Se ela ganhou um desconto de 6,25, ela pagou 93,75. Em outras palavras, ela pagou 93,75 reais. Olha lá. 93,75 reais. Ou seja, ela pagou não, né? Porque ainda não... Isso é o desconto. É o que a financeira deu para ela. Agora, como é que eles pagaram isso? A mãe e o filho. Isso aqui é o valor. Ela foi lá. Pô, vão antecipar. Pô, beleza. Se você antecipar, você vai pagar isso daqui. Agora, qual foi o desenrolo da mãe com o filho? Pô, qual é, filho? Pá, coisa e tal. Você, pô, está saindo muito. Está gastando dinheiro com as gatinhas. Eu não vou pagar isso tudo, não. Aí, vamos lá. Qual foi a historinha? João apertado, desenrolou com a mãe. João pagou um terço do valor. Ele, pô, mamãe, pô, só tem um terço aqui para pagar. Você segura o resto, mamãe? Pô, segura. Beleza. Então, como ficou isso daí? João pagou um terço. Ou seja, pegou R$93,75 e dividiu por três. Ele pagou um terço. Terça parte. Isso aí vai dar R$31,25. Consequentemente, a mãe pagou dois terços. Que é a mesma coisa de você diminuir. Não precisa dividir. É só você pegar R$93,75 e diminuir isso aqui. Vai dar R$62,50. Acabou. Então, a mamãe, com pena do filho, playboyzinho, segurou a maior parte. Só que o cara quer saber o seguinte. A parte paga pela mãe corresponde à fração. Aqui é a fração do valor original. O valor original é 100. Então, é uma razão. Vai ser 62,5 dividido por 100. Só que eu já te passei esse bizu. Quando você arranca a vírgula, vírgula em cima, zero embaixo. Simplifiquei aqui por 25. Vai dar 25 sobre 40. Ih, tio Marcos, dá para simplificar mais. Eu vou me arrastando igual você. Beleza. Eu também não sei simplificar. Vai se arrastando. Vai dar 5 oitavos. Que delícia. Então, galera, qual é o gabarito? Letra D. Beleza? Está aqui a última questãozinha da prova. Atira D. Atira D. Tira D.